Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc estiveram reunidos amanhã desta terça-feira. Na pauta, atualizações a respeito das barragens, como as de Tuporanga, Taió e a de José Boatê, por exemplo. A reunião foi comandada pelo presidente do colegiado, o deputado estadual Marquito do PSOL. O parlamentar destacou que tem acompanhado de perto, principalmente, a situação da barragem de José Boatê. Eu tenho acompanhado muito a barragem em José Boatê, a barragem norte, que, por conta que afeta toda a comunidade de Laclanau-Choclein, a situação é bem precária e complexa e complicada, e até uma situação de crise humanitária que vive aquele povo, porque a barragem, pela primeira vez na história dela, ficou 100% da sua capacidade extravasando, um extravasor que ainda não está terminada a obra. E tem trazido consequências muito trágicas para a própria comunidade, que são, hoje, aproximadamente nove aldeias, quase 4 mil pessoas, que estão ali naquele território, nas margens dos rios e da barragem. Então, é uma situação bem precária. A gente precisa olhar. Obviamente que toda a região tem sofrido, Rio do Sul, Taió, todos os municípios ali. E, por isso, a gente, aqui na Comissão de Turismo e Ambiente, vai atualizar essa situação, especialmente com o deputado Jerry Consoli, que foi o autor do requerimento para a audiência pública em Rio do Sul, no dia 22 de junho. O deputado suplente Jerry Consoli, que atuou no Legislativo catarinense durante 60 dias este ano e era membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, participou do encontro para apresentar o relatório e a prestação de contas da audiência pública sobre as barragens solicitadas por ele e que aconteceu lá atrás, no mês de junho. De acordo com o Jerry Consoli, o relatório ainda precisa ser finalizado por conta das enchentes mais recentes que atingiram Santa Catarina, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí. Quando propusemos a audiência, nós tínhamos as informações de uma catástrofe anunciada e nós estamos no meio dela nos vales e era necessário se tomar medidas naquele momento. Então, a partir da audiência, nós fizemos alguns encaminhamentos, criamos grupo de trabalho, apresentamos projetos de leis para ajudar o governo do Estado a ter medidas, criamos o projeto de lei que foi aprovado com celeridade por essa Casa de Ajuda Mútua e hoje os municípios estão sendo atendidos por outros municípios que não foram atingidos. Então, a audiência pública, ela gerou bastante ações, bastante movimentação. E é necessário que se apresente um relatório a respeito dessas atividades, que se traga a real situação e se dê norteador para o que ainda precisa ser feito. O relatório seria conclusivo na data de hoje. Como nós estamos no meio de mais uma incidência de fortes chuvas e alagamentos, eu vou solicitar à comissão que nos estenda mais alguns dias para que nós possamos apensar os novos dados de prejuízos que somente na cidade de Rio do Sul já estão apurados, que passa da ordem de um bilhão de reais, o que é estimado durante essas últimas incidências, para que nós tenhamos os números precisos pós essa nova incidência de chuvas. Na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, dois projetos envolvendo a questão dos animais foram aprovados. O primeiro deles, relatado por Volney Weber, do MDB, altera uma lei de 2003 que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais a fim de não permitir que os tutores permitam que os cães, sob seus cuidados, tenham livre acesso às ruas e a ambientes públicos sem acompanhante. Nós temos cães que têm um tutor e esse tutor deixa ele solto na rua. Só que o que acontece? Ele tem que ter responsabilidade. Então o projeto de lei é que ele não pode deixar solto na rua sem estar acompanhado. Ah, eu estou numa praça, eu estou com o meu cãozinho, ele está solto, está tudo certo? Está tudo certo. Eu vou correr num lugar e o meu cão está correndo do lado. Está tudo bem? Está tudo bem. Agora você não pode ir trabalhar e deixar ele abandonado na rua e adeusará. De repente passa o motociclístico e ele corre porque ele é uma criança. Então a proteção dos cães é muito importante no setor. Ainda na CCJ, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do deputado estadual Maurício Peixer, do PL. A proposta, relatada por Márcio Machado, do mesmo partido, dispõe sobre medidas de prevenções ao esquecimento de animais no interior de veículos no estado de Santa Catarina. O cidadão vai num shopping, vai num comércio e deixa o cão dentro do carro. Opa, peraí, peraí, peraí. Então tem que ter dentro daquele estacionamento placas avisando que tem que deixar com espaço para poder circular o ar, porque senão o animal vai desmaiar, pode até morrer. Em muitos casos a gente já viu um guarda batendo, quebrando o vidro para poder liberar o animal. Então a gente não quer chegar nessa situação de quebrar um vidro, estragar um patrimônio, mas nós queremos proteger, nesse caso, o animalzinho, seja um gato, seja um cão, que está ali esperando o seu tutor, que não pôde entrar naquele estabelecimento, mas que tenha situações adequadas de salubridade e segurança para ele. Ainda durante a CCJ, o projeto de lei complementar 4 de 2023, extra pauta, foi colocada em discussão após uma devolução de vistas sem manifestação. O PLC, de autoria do deputado estadual do PT, Fabiano Dalluz, revoga os 14% do salário dos servidores aposentados de Santa Catarina e na CCJ foi aprovado por unanimidade. Ele conversou com nossa equipe e nos deu mais detalhes do que acontecerá daqui para frente. Esse foi um grande passo que nós conseguimos dar aprovando por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça a revogação dos 14% do salário dos servidores aposentados. e isso vai agora confrontar com o projeto do governo do Estado, que está chegando nesta casa, mas também ele vai ser reforçado pelo projeto de iniciativa popular, que também agora está chegando nessa casa. Então, eu acredito que nesse final do ano nós vamos conseguir fazer um bom debate em defesa do servidor e, quem sabe, convencer nas outras comissões os demais deputados a votarem conosco na revogação desses 14%. A Assembleia Legislativa entregou na segunda-feira, dia 20 de novembro, a comenda do Legislativo catarinense. Foram 43 homenageados entre personalidades e instituições. A sessão solene é a maior distinção concedida pelo Parlamento com o objetivo de reconhecer a contribuição social e econômica em prol do Estado. Na cerimônia que foi conduzida pelo presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, do MDB, todos os deputados estaduais tiveram a oportunidade de indicar pessoas e entidades das mais diversas áreas de atuação. É uma forma de demonstrarmos a gratidão a pessoas e entidades que fazem a diferença em Santa Catarina. Então, o Parlamento, no momento em que cada deputado escolhe alguém para fazer esta homenagem, está indo a um encontro de personalidades importantes, de entidades que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que o Estado catarinense possa ser esse Estado de excelência. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!